E aí E aí E aí E aí E aí Eu rebaixei mas eu tenho minha moto no ingratio Vila fei mal a Ninja CBR Daytona RR E aí E aí Até ele tirar a mão do Do acelerador manual passar Eu já passei já moleque Se você se atreve aí Vem pro corredor Deixa toda DP nada Estilo bandido Se eu passar quase 300 Ai maluco você nem sente É no trânsito tem uma busca do caminho pela calçada Hanar É É Eu tô perdido aqui na Ha 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 Eu tava pensando que eu esqueci nem cantar pessoal Ó Algum bagulho é noido Você que já acredita Corta com relação Tô travado, tô travado Tito tá dando uma bisquinha Tô zoa aí Tito tá dando uma bisquinha Tito tá dando uma bisquinha Vai falar tio Caralho Cabeçudo Deve ser meu irmão essa porra Ha 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 Se acalma tio Se acalma Se acalma Se acalma Se acalma Se acalma Se não meнит Você já viu o trânsito Tito tá dando uma bisquinha Sai tá moving Tran EK Já tem dificuldade É isso aí, moleque, bolsa dos monstros, é louco Tá pra lá, tio, poxa, mano Ei, Chavuzão, naquele pique, bebendo, coque, Red Bull É cota, né, moleque, eu não pego, não Ai, vamos dividir Uma pra tu, duas pra mim Uma pra tu, duas pra mim É assim que os monstros vivem ali Vai A ponta Vamos romper a feira, de bambu até o capão Posso tá de rally, cega 400, pega 7 galhos, vimax ou 600 Sai da nossa frente, sente a chapa é quente Vamos dominar porque a rua é da gente A gente tem risco, faz a rir o acusamento Tô sendo fulmente, o trânsito tá lento Pega a ponta mão, não sentimos a nação de Ronda B Sente, mas eu tô de verdade, moleque Chega ali não passa, moleque É meio estressa, essa moto só me estressa, mano Essa é, pessoal, sintonia do Meg, nós parou por aqui Senão vai morrer, moleque Muito bom Se eu ficar de pé, é nóis, se eu cair, eu sei que dói Tô ligeiro, o meu capacete, eu nem uso Deixa o meu outro confuso, no trânsito é o abu Corta o caminho pela calçada, suba o meio fio Pra ficar preta, jaqueta, só pra fugir do frio Então bandido é nóis, perda, deixa só nação Muita do cartinal de nós, em nós, em R1 Um segundo, um ponto, quatro, eu já tô no cem Prego mais de cinco postos, só no marco, lá cheio Vindo cem, sentiu, mexeu Então joga, testa, bate O sinal abriu, a civil passou o rádio Então desce pro Brasil, apaga o farol Desliga o motor, viva o celular Só no vibrador Nós tamo junto Tem duas viaduras, embaixo com o viaduto Não sei se é 20 salsa ou se é um jetan É de cobertura, é de sua mão, vale da bomba Pega a luz também, e sente a pressão Pega a luz, se não se vai no chão Capacete ou não Debermuda o macacão Debermuda o macacão Vamos com o casera, tipo um outro capão Posso estar de rádio, CV 400 Pega 7 galos, Femax ou 600 Sai da nossa frente, sente a Chapequete Vamos combinar porque ela foi Destreza ou suerte Deja tu opinión en la caja de comentários Se quer seguir o viaje de este intrépido conductor Abajo na descrição do vídeo Dejaré o enlace directo de sua vida